Quem vê a Ana Paula hoje, dona do próprio negócio, nem imagina o caminho que ela percorreu Para chegar onde está, após deixar de lado o mercado de trabalho convencional, ela descobriu que era preciso e possível mudar Quando eu saí do banco, a primeira opção que eu tive foi abrir uma loja, uma loja de cosméticos convencionais na época E eu tinha muita dificuldade que alguém pudesse me ajudar com o meu marketing A partir daí, ela decidiu se capacitar, estudou marketing, fotografia e edição de vídeos, áreas que a ajudaram bastante Com os novos conhecimentos, passou a prestar serviço para outros empreendedores que, assim como ela, estavam começando Ela teve o incentivo da Thaisa, que é sua amiga de infância e também empresária Nas tentativas de empreender, decidiu focar seus esforços nos cosméticos naturais Com a ajuda da amiga, que trabalha com alimentação natural para cães, encontrou um espaço físico Onde começou a revender seus produtos e incentivar outras empreendedoras Eu queria dividir um espaço com alguém, com uma amiga ou outra, que teria um outro negócio diferente Foi quando a gente encontrou essa casa aqui para alugar, que ela está muito bem localizada E quando nós vimos que a casa estava para alugar, eu voltei para essa mesma amiga, que é minha sócia E falei, ó, tem uma casa para alugar, o que você acha? Ela falou assim, cabe um coletivo, eu disse, então vamos fazer Quando surgiu essa casa, foi muito fácil retomar esse projeto, né? Ainda mais pós-pandemia, gente cheio de contatos, tantas marcas lindas E por que não começar já, retomar essa atividade? Com muita determinação, a Ana decidiu inovar, juntando mais de 20 empreendedores em um mesmo espaço O conceito é conhecido como loja colaborativa O Sérgio é professor e especialista em marketing de varejo e explica o que torna esse modelo tão rentável Então por que esse modelo dá certo? Porque a pessoa hoje, ela não vai em busca de uma loja em específico Ela vai em busca do quê? De comodidade Grande parte do nosso cliente não sabe o que ele vai comprar Ele vai em busca de algo Agora, quando ele encontra um ambiente como esse, onde você tem diversos empreendedores Cada um dentro da sua especificidade O que acontece? Esse espaço torna não só mais, em termos de energia, efetivo Existe essa troca entre as pessoas que estão aqui Troca de informação, troca de experiências, que é muito importante E o próprio consumidor, no caso do cliente, também ganha porque em um espaço como esse Ele vai pensando em comprar algo X, ele acaba comprando Y, Z, quer dizer, no final todo mundo ganha O Mosaico, espaço colaborativo criado pela Ana Paula e pela Thaisa no centro de Curitiba Reúne diversos produtos autorais, criativos, sustentáveis e veganos Unidos, os empreendedores, sendo a maioria mulheres, dividem não só as despesas Mas também os clientes, as ideias e os ganhos Cada collab que chega aqui na loja, que a gente chama A gente já oferece também certa consultoria de como posicionar Porque tem marcas que já estão, nossa, super avançadas, já fazem um monte de coisa E tem marcas que estão iniciando mesmo, não conhecem absolutamente nada As lojas colaborativas apresentam uma série de benefícios para o novo empreendedor Como menor custo para investimento, menor despesa com manutenção, valor mais barato do aluguel, quantidade menor de funcionários, disponibilidade de melhores pontos comerciais, gasto menor com divulgação e a chance de realizar parcerias com outros empresários O espaço colaborativo é ainda um cantinho para quem quer uma pausa para o café A Daniele chegou ali por acaso Eu vim na inauguração da Mosaico para trazer os doces da inauguração A Ana me pediu e eu, claro, levo, tá? De contê, ela nem sabia que eu tinha fechado E aí eu olhei e falei, Ana, e esse cantinho aqui dá um café? Ela falou, dá, pode vir E aí eu vim Andando pela loja, é possível encontrar até mesmo um ateliê É nele que a Willy produz as suas peças, que são comercializadas dentro do empreendimento coletivo Aqui é onde a coisa acontece Se eu estou em casa, que eu gosto muito de estar em casa, no meu ateliê em casa também Pintando eu fico muito isolada Por mais que eu queira ficar imersa assim na minha produção, faz falta essa troca A Kézia também descobriu, graças a Ana Paula, um lugar especial para montar seu negócio Ela, que é consultora de imagem e estilo, trabalha com um sistema conhecido como moda circular O empreendimento atua com a locação e comercialização de peças de roupas usadas De repente é a oportunidade de vir para esse lugar que justamente é turístico E aí pode atender o visitante ou até a curitibana que frequenta a região Juntas, elas ganham muito mais Cada uma sabe a importância de colaborar A gente vive em sociedade e eu acho que quanto mais consciência você tem do colaborativo Da sua comunidade Isso se transforma, faz a sua vida se transformar numa coisa melhor Esse coletivo é um coletivo não só de negócios, de marcas, de vendas, de produtos Mas sim um coletivo de autoestima, de amor, de carinho, de companheirismo Isso é muito bacana